Bola atravessar o campo pra ele recomeçar. E você vê que fisicamente é um jogo diferente, né? O Gui já ameaçou ali uma arrancada. E o Pedro, que se não der certo no X1, lança aí um sósia do BRTT e vai viver a vida também. Brabamente. E ele tentou buscar aquele elástico bonito. Jogou na saída! Gol! Carimba! Abre o placar o Pedro. Num belíssimo gol ele tentou naquela arrastada. O elástico não saiu como deveria. Mas o espaço ele teve. Ele deu o tapa na saída. E não teve o que fazer. O André não soube de onde veio. A base tava bem armada, mas abriu um a zero, Pedro. É, o famoso tapa com nojo. Só tirou. Meu jogador de ressaca prometeu ganhar com decisão de no mínimo cinco gols de diferença, hein? Aposto alto, hein? Falou pra meter cinco de diferença. Que isso, hein? Ele marcou e falou assim pra câmera. De arrastar a bola, o que vai mostrando habilidade. Vem pra cima. Pedro dá aquela recuada, mandando um walker. Tentando segurar ali na marcação. Jogou na canhota, tentou drible. Pedro toma a bola. Ele deu aquela acelerada, dá aquela olhadinha pra trás. Tenta buscar arrancador! Golaço três! Falta o três! Falta o três! Que golaço! No meio das pernas! Ele encontra o goleiro. Carimbado, e zazera o Pedro. E olha que retomada. Olha como se desenha a jogada. Ele teve o split, ele teve o pique. Ele preparou o chute e ainda carimbou. Esse é o replay do primeiro gol. Se ele, Jota, tá vendo essa live... Já é essa. Tá maluco. Tá errado! Tá vivendo errado. Tá errado! Então vem pra live, vem curtir com a gente. Na live oficial, pô, pro John poder continuar fazendo grandes eventos. Sim. Tendo coisas diferentes aqui na live, é importante que você esteja na live certa. Acompanhando os stories do John, ele já falou sobre lutas. Que isso? E olha o corte do Pedro. Ele contra o André, ele contra o goleiro. Ele deu aquela pedalada, jogou pra pé na canhota! GOOOOOOOL! É mais um dele! Pedro é o nome dele! Falta dois. Falta dois. Acontece, acontece! É, teve braço dos dois lados, mas tem um puxão do Pedro ali sim. E olha só o corte, conseguiu passar. Vai tentar, botou o goleiro no chão sem olhar! GOOOOOOOL! Falta um! O Pedro avisa! Falta um! Falta um! Falta um, falta um! Ele quer mais um, ele quer mais um! E o treinador dele tá ali no outro lado! Olha o treinador comemorando, tá uma loucura aqui esse treinador fazendo stories! Rapaz! E aí meu treinador? Alô Neymar! Ele falou e tá fazendo! Falta um, hein! Falta um, hein! Rapaz! E já deixou o recado! Do que quando sai certinho vai ser o forte. Ele vem de novo, chama o Gui. Ele fingiu que dá o elástico, acabou cortando pra dentro! Vai de frente com o André de novo! ...André armou! GOOOOOOOL! A mola o facão! A mola! 5 a 0 pro Pedro! Fora o baile! É o ceifa, o ceifador sinistro, Pedro, faz o quinto conforme havia prometido, a mola, passa a régua, fecha a conta neste momento, porque tá sobrando, a gente vê o Gui ali, nem consegue mais ter o gás pra acompanhar, cara, não é fácil jogar x1, tem uns aí que jogam na linha, mas no x1 vão pro gol, porque não tem o gás pra aguentar, um abraço pro Marco, e aí, olha aí. E o Pedro agora no final deixou o Gui, o Gui foi pra uma tentativa, ele de frente com o Michael, o Michael subiu o paredão de novo. É, e tá fechando o gol também, né? A gente falou da importância do goleiro, não que o André foi mal, o André fez um bom jogo, mas o Michel tá muito bem. Agora sim, o Gui consegue garantir o seu primeiro, o seu de honra, nos segundos finais da segunda partida dessa noite, diretamente de twitch.tv.com.vlogs, você acompanha ele fazendo o seu de honra, pra finalizar com aquela chave de...